oi 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 mano se você consegue vir aqui em casa mano oi oi mano eu cortei eu movimento mesmo mano sem querer ver vai melhor daqui mano vem para cá urgente mano só vem só vem pelo amor de Deus mano mano vem rápido vem rápido vem mano eu vou passar na ambulância lá fora para te dar uma moral não vem para cá vem para cá depois de uma ambulância a mão a mão na mão meu dedo tá até no chão mano eu tenho que pegar no gelo mano tô suando o gago tá aqui vem cá mano vem cá mano agora você tem que não é para aí 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 não agora levanta ver se ela tá te seguindo tá te seguindo hum 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 hum